Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aplenando com a Vã. Então pessoal, já peço desculpa pra vocês pelo quadro do ventilador, é que tá muito calor, muito mesmo. E aqui no meu ateliê é bem abafado. Então pessoal, a primeira aulinha do canal vai ser uma aulinha bem simples, mas eu acho que ficou bem bonitinha, bem legal. Vocês podem estar usando o mesmo aplique que eu tô ensinando nessa aulinha pra decorar lápis, pra fazer joias, pra fazer correntinhas, pulseiras, não é? É a mesma modelagem, a única coisa que vai diferenciar é a quantidade de massa, né? Vou mostrar pra vocês então, eu coloquei alguns já no meu planner, tá? Aqui. Eles ficam grandes, né, assim, pra clips, mas eu acho que ficou bonito, porque eu já vi que tem muita gente que usa clips grandes mesmo, né? Mas vocês podem também tá usando eles, como eu falei anteriormente, pra outras coisas, pra fazer chaveiro, imãs de botar em painel, assim, ou na geladeira mesmo, né? Enfim, eu achei que ficou bem fofo, tá? Aqui tem uns, eu fiz vários, né, pessoal? Aqui tem uns na minha mão, tá? Aqui já tão bem sequinhos. Então esses são os clips que a gente vai aprender hoje na aula. E tem mais o do livrinho, que eu... Não tá bem seco ainda, né? Pra mim não saber vocês, só tem um que tá seco que eu botei na agenda, no planner, tá? Então eu espero que vocês gostem. Gostaria de ressaltar agora que toda é quarta, então, sempre pela manhã, né? Sempre vou tentar colocar o vídeo pela manhã. Então, quarta, todas as quartas de manhã vai ter videozinho de biscuit. E no sábado, também pela manhã, vai ser vídeos de outras coisas daí. Reciclagem, né? Outras técnicas de artesanato, enfim. Quero pedir pra vocês que quem quiser, deixe um comentário aí, dando sugestão de vídeos, não é? Dando sua opinião sobre o vídeo também, claro. Sempre vocês podem estar colocando aí sua opinião. Mas a sugestão é muito importante, né? Porque me ajuda bastante pra estar elaborando aulas aí que sejam agradáveis pra vocês, né? Quem quiser, então, pode me seguir aqui no YouTube, né? É só se inscrever no canal. Me seguir também no Instagram, que é Vanessa Artes Biscuit. E pode também curtir a página do Facebook, que é o mesmo nome do canal, Aprendendo com a Vã. Certo, pessoal? Eu peço pra quem quiser, quem gostar... Quem gostar da aulinha, então, dá um curtir no vídeo e compartilha. Porque compartilha me ajuda muito, pessoal. No compartilhamento, vocês estão me ajudando a divulgar o canal, a divulgar as aulinhas. Então, é um grande presente pra mim, sempre que vocês compartilhem, tá? Muito obrigado e vão aprender essa aulinha linda, certo? Mua! Então, pessoal, eu vou dar uma breve lista de materiais aí que vocês podem estar já separando. Então, eu vou estar usando esse clips aqui que eu comprei lá na Calunga, então, tá? Ele vem 300 unidades. E é o 2 barra 0, o tamanho dele, tá? 300 unidades. Lá na Calunga eu comprei, então. A gente vai estar usando clips. Vamos estar usando massinha de biscuit. Essa aqui é massinha de biscuit, ó, tá, pessoal? Então, a gente vai estar usando nas cores chocolate, preto, branco, vermelho, alguma corzinha colorida pra fazer os livrinhos, tipo lilás, rosinha, enfim. Cola branca, tá? Essa minha aqui é lá da lojinha da Fabi Rodrigues, que também tem massa de biscuit, tem estecas, tem tesouras, tem... E uma infinidade de material que vocês imaginarem lá na lojinha da Fabi Rodrigues, tá, pessoal? www.fabi.com.br Entrando lá na lojinha da Fabi Rodrigues, vocês encontram tudo que vocês precisar. Então, pessoal, a primeira que a gente vai fazer é a nuvenzinha, que é a mais fácil de todas, tá? Peguei 6 gramas. A gente vai fazer como se fosse um bastãozinho, tá? E vamos afinar a ponta, não muito, só um pouco, tá? Assim. Ó, afinamos a ponta, apertamos, achatamos isso aqui, ó. Achatamos, tá? Agora, a gente vai pressionar contra a mesa um dos lados, formando como se fosse uma melancia, sabe? Formada melancia, pessoal? Então, é esse formato aí, ó. Ó, isso aqui a gente tem que fazer, tá? Vou dar mais uma pressionada, assim, tá? Agora, a gente vai fazer umas marcas. Por isso que é interessante quem tem interesse em fazer biscuit, né? Comprar umas estequinhas, pessoal. Essa esteca aqui se chama, então, gravatinha. É a esteca que a gente mais usa no biscuit. Então, a gente vai fazer umas marcas bem aleatórias, tá? Ó, pressionando a esteca gravatinha assim. Uma, duas e três. Ó, fizemos essas marcas, vamos arredondar assim, tá? Arredonda. Arredonda assim. Certo? Arredonda assim. E arredonda assim. Arredondou bem, ó, já tá no formatinho de nuvem, mas a gente vai botar contra a mesa e vai dar mais uma pressionadinha. Agora, assim, tá pronta a nossa nuvem, tá? A gente vai passar... Ah, me esqueci de falar, gente. A gente vai usar cola de lantejoula. Não só cola branca, como cola de lantejoula. Mas, se vocês estão fazendo aí e não tem cola de lantejoula, funciona com a branca também, tá? A de lantejoula, ela é mais, 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 assim, certa pra usar. Mas, a branca também dá certo. Se não tem, não tem cão, caça com gato, né? Aqui, eu vou usar outra estequinha. Mas, se vocês não tiver, também não faz mal. Eu tenho essa estequinha aqui, ó. Eu vou fazer um buraquinho, só pra facilitar a entrada do clips, tá? Fazer um buraquinho aqui. Isso, ó, assim. E vou colocar o clips. Ó, presta atenção que eu não vou ultrapassar essa linha aqui, ó, tá? Ó. Assim, ó. Até ali, ó, tá? Aí, apertamos um pouquinho, tá? Apertamos um pouquinho. Aqui, ó, se vocês quiserem... Deixa eu pegar outra esteca. Aqui, se vocês quiserem, ó, dão uma alisadinha ali dentro, ó. Pra ter garantia que ele vai ficar bem preso ali. Tá bom? Certo? Lembrando, pessoal, que essa mesma... Essa mesma nuvenzinha aqui, vocês podem fazer pra pingente de corrente. Pra pingentezinho menor ainda de pulseira, tá? Pra ima de geladeira, certo? Então, aqui tá a nossa nuvem, tá? Então, pessoal, quando a nuvenzinha estiver seca, tá? A gente já pode pintar. Eu tenho uma aqui que eu fiz ontem de noite, então. Ó, essa aqui eu fiz agora. Pode notar que ela diminui, tá? Pessoal, a massinha de biscuit, ela dá uma diminuída quando seca, tá? Então, a gente vai pegar... Eu tenho essas ferramentas aqui chamadas pinta bolinhas, tá? Se vocês não tiver, vocês podem estar usando o cabinho do pincel, tá? O cabinho do pincel também funciona. Então, a gente vai pegar esse aqui, que é um pouquinho mais grossinho, ó. E vai fazer as pintinhas pretas, tá? Começando pelas pretas. Não precisa ser olhos grandes, tá, pessoal? Tá? Faz as pintinhas pretas, depois com a tinta... Essa aqui é tinta acrílica, tá? Vamos fazer as bochechinhas. E eu vou estar usando uma canetinha, Já que o biscuit tá seco, a gente pode fazer com canetinha, tá? O... O rostinho do... Da... A boquinha do... Tá novencinha. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Aí, depois que secar um pouquinho essa tinta preta, Vocês podem vir e fazer duas pintinhas. Esse foi o primeiro que eu fiz, daí ele ficou com os olhos grandes. Eu achei muito grandes esses olhos. O bom é fazer bem pequenininho, ó. Para o livrinho, pessoal, nós vamos estar fazendo... A gente vai estar usando uma bolinha com cinco gramas. Então, a gente vai fazer um rolinho. E vamos achatar com a palma da mão. Feito isso, a gente pressiona, começa a pressionar os lados, ó. Primeiro um lado. Depois o outro lado. Depois o outro. Depois o outro. Formando um retângulo. Vamos pressionar contra a mesa. Fazemos isso de novo. Tá? Pressionamos contra a mesa. Até ficar um quadradinho. Aliás, um retângulo agradável aí pra vocês. O tamanho que vocês queiram, tá? Aqui, no caso, quem decide... O tamanho, tudo é vocês, tá? Vai ficar desse... Eu vou querer desse tamanho, pessoal. Aqui, esse meu aqui, eu vou passar as medidas pra vocês. Esse aqui, então, ficou com um pouquinho menos de três centímetros por dois centímetros de largura. Eu vou estar deixando esse quadradinho de lado. A gente vai pegar a massa da cor que vocês quiserem. Então, eu vou estar usando rosa claro, tá? Nesse momento, a gente vai precisar de alguma coisa pra esticar essa massa. Eu vou usar o rolo, né? Que eu tenho aqui já pro biscuit. Caso vocês não tenham rolo, vocês usem alguma coisa que seja lisa, né? Pode ser um copo, pode ser uma garrafinha. Pode ser... Até o cabo do pincel, se o pincel for bem lisinho. Uma caneta que é totalmente redonda. Um lápis. Eu já vi gente esticar a massa com um lápis, tá? Que dá certo. Você só tem que esticar essa massa aqui. A gente vai esticar ela de maneira que ela fique fina, tá, pessoal? Não pode ser assim, tipo, super fina, mas um pouco fina. Aí, a gente vai usar a própria... A própria régua pra fazer um quadradinho. Pelo menos a base, assim, é um quadradinho. A gente faz uma ponta, né? Uma ponta bem certinha. Aí, nem precisa nem passar cola, tá? Porque o biscuitando fresco, ele adere bem. Eu vou virar aqui e vou colocar. Sobrando só um pedacinho de cada lado. Aí, aqui em cima, eu já corto. Ó, cortei em cima, arrumo a rebarba aqui, né? Pra ficar bem certinho. Aí, eu venho e dobro. Aqui, a gente pode usar a mesma... Reguinha. Pra cortar o excesso. Aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer umas marcaçõezinhas assim, ó. Tá? Aí, é a critério de vocês, quiser ou não, fazer essas marcações. Mesma ferramenta que eu usei, eu vou usar na nuvem, vou usar aqui, ó, pra fazer uma aberturinha para o clips. Fica mais fácil de colocar o clips se tiver um buraquinho, tá? Aí, eu vou pegar um clips aqui, nesse caso, eu vou pegar um rosa. Vou passar de novo a colinha. E vou colocar. Tá? Apertamos de novo, não é? Aqui, ó. Se vocês não tiver essa esteca que se chama agulha, vocês podem estar pegando o cabo do pincel, tá? Agora, a gente vai deixar esse aqui quietinho pra secar. Quando ele tiver seco, a gente vai pintar o rostinho, tá? Eu já tenho um seco aqui. Que eu fiz ontem à noite, né? Como eu falei pra vocês. Aqui está ele, ó. Já tá bem firme. Não tá totalmente seco, né, pessoal? A gente não pode mexer muito nele até ele secar completamente, tá? Então, a mesma coisa. A gente vai pegar o pinta-bolinhas. E vamos fazer os rostinhos. Limpa. Limpa, tá? Quando a gente usa, que nem eu usei esse aqui, né? A gente tem que limpar. Sempre tem um pano aqui do lado. A gente tá usando aqui tinta acrílica. Vocês podem usar tinta PVA também. Aqui eu vou fazer uma boquinha diferente. Fazer essa boquinha. Também fica bem bonitinha. Então, quando secar novamente, a gente vai fazer duas pintinhas brancas em cada olho. Ou pra esse lado, ou pro lado de lá. Igual a gente fez aqui nesses aqui, ó. Ficou bem fofo. Vocês podem tá passando um verniz também, quando tiver totalmente seco. Pra ficar brilhoso. Fica muito lindo, tá? Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem tornar esses apliques outra coisa, que não seja clipes. É só tá colocando, então, aquele ferrinho da bijuteria pra fazer uma correntinha, pra fazer um pingente. Se for imã de geladeira, é só esperar secar bem. E colar atrás do aplique um pedacinho de imã de geladeira. Então, pra garrafinha da Coca-Cola, pessoal, a gente vai tá usando seis gramas de massa. Que eu já falei pra vocês que é seis gramas, ou um pouquinho, uma bolinha um pouquinho maior que dois centímetros, tá? Fica uma garrafinha bem grandinha, pessoal. Querendo, vocês diminuam essa quantidade de massa. Fiz uma bolinha, vou começar a fazer uma coxinha. Assim. Certo? Vou dar uma leve pressionada. Vou tá pegando essa boquinha aqui e apertando. Só um pouquinho. É o bico da garrafa, tá? Aqui, a gente aperta também pra fazer uma cinturinha. Então, ele vai se basear assim, ó. Uma parte mais fina, que é a boca da garrafa, e a cinturinha, que é o corpinho da garrafa. Feito isso, a gente dá mais uma pressionada. Aqui, essa parte de baixo, a gente vai pressionar contra a mesa. Vai ficar assim, exatamente assim. Aí, a gente vai pegar uma esteca que seja redonda, tipo essa. Tinha que ser um pouquinho mais fina. Essa minha aqui. Esse kit de estequinhas agulhas, tem pra vender lá na lojinha da Fabi Rodrigues, tá, pessoal? É bem baratinho. Se não me engano, é R$8,90. O kit vem em quatro tamanhos, tá? Eu gosto de usar essa fininha aqui pra fazer isso. A gente vai fazer o sinal da cruz aqui, ó, pessoal, ó. Pra cá e pra cá. Certo? Feito isso, dá mais uma apertadinha aqui, porque ele não pode ficar tão marcado assim, ó. Certo? Vamos dar uma arrumadinha aqui. E aqui, ó, a gente vai dar uma arrumadinha também, tá? Vou deixar esse aqui bem salientezinho. Assim, ó, tá? É os pezinhos da garrafinha, pessoal. Pode dar mais uma pressionadinha agora. E aqui, a gente dá uma leve achatadinha. Tá? A princípio, é isso a nossa garrafa. Então, pessoal, vamos pegar a massinha vermelha e vamos esticar, tá? Esticamos bem fininha, ó. Pode observar que tá bem fininha. Aí, a gente vai cortar uma faixinha, pessoal. Mais ou menos um centímetro essa faixa. Largura, né? Mais ou menos um centímetro. A gente pega um dos lados e deixa reto. Ou quase reto, né? Nesse caso. E vamos estar fazendo a volta. Eu... Nesse caso, é opcional, mas eu vou estar colocando um pouquinho de cola. Só no primeiro aqui, no primeiro... Na pontinha aqui, tá, pessoal? Aí, a gente vai escolher um lado, o lado que tiver mais reto. Vamos começar lá, porque vai ser a parte de trás. Vamos esticar aqui na frente, passar aqui pela frente e terminar lá atrás de novo. Com a estequinha essa de agulha, que a gente já tá usando pra outras coisas, a gente vai dar uma arrumadinha aqui atrás, ó. Tá? E com a estequinha e a gravatinha, a gente arruma a faixinha pra ela ficar bem no lugarzinho dela. Aqui na ponta, a gente vai pegar uma bolinha de massa. Que deve dar mais ou menos meia grama, bem pequenininha. E vai colar, bem aqui. Colamos, pressionamos um pouco. E fazemos esse movimento. Tá? Pressionamos e fazemos esse movimento. Depois que a gente tiver colocado, a gente vai fazer várias marcaçõezinhas assim, ó. Tá? Em todo o redor da tampinha. Pressiona aqui de novo, tá? Tá pronta a nossa garrafinha. Aí, a gente vai pegar aquela mesma esteca e vai marcar o fundo dela pra colocar o clips. Certo? Nesse caso, eu vou estar usando o clips preto. Vamos passar um pouquinho de cola de lantejoula de novo. E vamos colocar. Feito isso, a gente pressiona. E vamos tentar colocar um pouco dessa massa pra dentro. Pra ter uma confirmação de que vai ficar bem coladinho. Certo, pessoal? Aqui, ó. Se um pouquinho da... Do rótulo sair da linha, vocês veem e arrumem. Pra ele ficar bem bonitinho, tá? Não ficar uma coisa assim... Feio. Estando assim, a gente vai deixar secar pra depois pintar o rostinho, tá, pessoal? Eu tenho uma aqui que eu fiz ontem, ó. Já tá bem, bem menor. Vou mostrar pra vocês como fica diferente, ó. Essa é de ontem, essa é de hoje. E essa aqui não está bem seca ainda. Ela vai diminuir mais, tá, pessoal? Vamos fazer o rostinho, então. Com tinta acrílica. Não é? Tinta acrílica. E o pinta bolinhas de novo. Certo? Como o nosso rostinho já tá seco, a gente vai usar a canetinha pra tá pintando a boquinha. Aqui está. Aí, se vocês quiserem, pessoal, dá pra escrever Coca-Cola aqui em cima. Mas eu já aviso, é bem complicado de escrever com pincel. E o ideal seria vocês comprarem uma tinta, uma caneta, uma caneta gel branca, tá? Que daí dá pra escrever mais fácil, eu acredito. Porque eu quase morri pra escrever com tinta e pincel. É bem complicado. Mas só assim já fica bem bonitinho, né, pessoal? Então, pessoal, pra fazer a Nutellinha, a gente vai tá usando uma massinha na cor chocolate. Vocês podem tá usando massinha marrom, tá bom? Só que o marrom, normalmente, ele não fica tão escuro quanto o chocolate. O chocolate, ele é bem escuro mesmo. Então, a gente vai tá usando seis gramas, que como vocês já sabem, é equivale a uma bolinha de dois centímetros, né? Um pouquinho mais de dois centímetros. A gente vai fazer uma bolinha. Vai começar a fazer uma leve coxinha, bem pouquinho, ó, assim. Assim, tá, pessoal? Vamos dar uma achatadinha. Tá? E vamos dar uma pressionadinha contra a mesa. Vai ficar exatamente assim, tá? Assim, pessoal. Certo? Aí, a gente vai pegar a massinha branca. E vai esticar. Fazendo uma tira, igual a gente fez da Coca-Cola. Segredo da massinha de biscoito, pessoal, é sempre... Dá uma amassadinha nela, tá? Mistura sempre ela, amassa. A gente chama de sovar, não é? Sempre tá sovando a massinha. Que ela sempre vai tá molezinha pra tá usando. Então, a gente vai fazer uma tira. Pode ser com a... Com a régua mesmo. Uma tira, mais ou menos, de um centímetro, um centímetro e meio, tá, pessoal? Vou passar cola só na ponta. Vamos pegar a parte de trás. Vamos colocar a massinha. E vamos tá puxando e colocando na frente. Colocamos aqui. Vamos dar uma alisadinha. E aqui a gente dá uma arrumadinha. Que ele sai um pouquinho. Certo? Aqui a gente vai pegar duas gramas. Eu vou medir pra vocês, mais ou menos. É uma bolinha de um centímetro e meio, tá? A gente vai fazer... Um canudinho. Vai dar uma achatadinha. Assim. E vamos colar aqui. Vamos dar uma achatadinha contra a mesa. Dá mais uma arrumadinha aqui. Aqui. Vai ficar assim, ó, pessoal. Daí, a gente vai pegar e vai apertar pra fazer as marcaçõezinhas da tampa. Que nem a gente fez na garrafinha de Coca-Cola, tá? Vocês podem fazer isso com a régua. Se não tiver essa estequinha aqui. E vamos dar mais uma apertadinha. Vai ficar assim, ó. Nosso potinho de Nutella. E a gente vai pegar... Essa estequinha aqui. E vamos fazer o buraquinho... Pra tá acomodando o clips. Vamos colocar aqui de novo. Botei muita cola. E vamos colocar. Apertando. E vamos dar mais uma arrumadinha aqui. Então, pessoal. Assim como o restante, a gente vai esperar secar. E vai tá usando o pinta-bolinhas pra pintar o rostinho dele. Da nossa Nutellinha. Essa aqui eu vou fazer aquela boquinha. Igual eu fiz o livrinho. Que eu achei muito fofa aquela boquinha. Ó, pessoal. Muito linda. É como se fosse o número 3, pessoal. Bem simples de fazer, tá? Aqui em cima... É um pouquinho mais complicado pra escrever Nutella. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu usei canetinha, então, estábulo, tá? Estábulo vermelha. Essa aqui é a ponta 0,4. E eu vou usar essa aqui também. Aqui é estábulo preta. Só que essa aqui é a penta 68, tá? Se você tiver duas penta 68, é melhor, tá, pessoal? Porque a 0,4, ela é uma pontinha muito fina. Daí, ela dá um pouquinho de trabalho pra escrever. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o N, tá? Então, a gente vai fazer um pauzinho. E uma perninha, assim, ó. N, o N preto, né? E agora, a gente vai escrever o resto em vermelho. Como eu falei pra vocês, como a pontinha é fina, A gente tem que passar várias vezes pra ela ficar mais grossa. O bom seria se fosse todas as duas canetinhas da mesma grossura. Lembrando, pessoal, que isso aqui é biscuit, tá? O bom do biscuit, que é, se ficar ruim... Ah, não gostei do jeito que eu escrevi Nutella. Aí, você pega um cotonete, molha e passa que sai. Daí, você escreve de novo, tá? Vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem, até ficar do agrado de vocês. Aí, tá os nossos clipezinhos, então, pessoal. Coca-colinha, Nutellinha... A nuvenzinha... E o livrinho. Eu acho que ficaram muito fofos, espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, dá um curtir no vídeo, se inscreva, pessoal. Tô sempre aí caprichando nas aulinhas pra vocês. Quem quiser, dá uma sugestão. Não tá? Não tem alguma aulinha que você precisa? Deixa nos comentários aí. Vã, ensina tal coisa. Eu vou correr atrás pra vocês, tá? Quem quiser me ajudar, quem quiser dar mais de um curtir, é muito simples. É só convidar teus amigos aí pra curtir também. Pra se inscrever no canal, é só compartilhar. Clica em compartilhar, que aparece aí todas as redes sociais que você tem. E daí, você compartilha conforme você quiser. No seu Twitter, no seu blog, na sua página do Facebook, no seu perfil do Facebook. Então, conforme vocês quiserem, vocês podem estar compartilhando e me ajudando na divulgação do canal. Isso vai ser um grande presente pra mim, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, quando fiz o meu planner, eu já tinha em mente essa aulinha de tá fazendo aí uns clips bem bonitinhos pra vocês. Vai ter outra aulinha de clips. Só que essa vai ser sem massinha de biscuit. Acredito que mais manual, com fitas e tecidinhos. Enfim, sem a massinha de biscuit. Que vai ser bem bacana também. Espero que vocês gostem. Então, aguardem novas aulinhas. Quem quiser dar sugestões de vídeos, o canal agora tá bem dividido, não é? Aulinha de biscuit na quarta. E no sábado, aulinha de preferência reciclagem. Mas a gente tá aberto também a fazer decopagem, pintura em vidro. Enfim, o que surgir aí de sugestão, a gente vai tá tentando alcançar o desejo de vocês, né? Então, muito obrigado, pessoal. Um feliz 2017 pra quem tá me acompanhando. Esse, então, é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, como eu falei anteriormente, se inscrevam, curtam e, principalmente, compartilhem. Um grande beijo. Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho! Mua!